Olá gente tudo bem? Quero te mostrar esse negócio de um velho banheiro num parque público aqui no estado do Indiana. Isso é o estilo bem antigo dos todos os parques aqui. Não precisa gente para arrumar, para manter esse negócio cada dia, entendeu? Só precisa alguns dias por mês a gente chega aqui limpar esse negócio, mas é barato, eficiente e funciona. Então vamos ver, vamos ver. Ok, eu tenho um negócio lá no chão, isso é ventolação aqui, esses canos. Não pode fumar bem pertinho daqui. Aqui é um lugar para urinar, é um lugar para cagar. Então tem luz, é bem rústico. É aberto para o ar, mas não preciso gente para limpar. Olha aqui ó o lago nesse parque. E aqui ó o latrinho de longe. É assim, bem bem legal, bem simples, mas funciona. Funciona bem. E vamos vamos chegar lá pertinho do lugar para entrar no lago e ver como é lá. Esses lugares são bem rurais, então não faz sentido para ter gente para manter os lugares e ficar lá cada dia, entendeu? Só precisa os lugares funcionar, entendeu? Só isso. Olha, olha aqui. não tem gente aqui. Não tem gente aqui, mas pode comprar o permit lá no lá no outro lugar e daí vem cá, entendeu? mas então, mas vamos ver. Não pode nadar aqui, não pode botar borraco aqui, não estacionar. não tem gente aqui, não tem gente aqui, não tem gente aqui. Ah, não tem ninguém mesmo, mas eventualmente a gente vai chegar aqui. não tem gente aqui em limpar. Desculpa, o vidro é bem sujo, mas olha lá também tem lugar para estacionar o barco. Que bacana, que coisa boa. Ok, vamos estacionar. Oh, mais aqui. os lugares para estacionamento são longe, são grandes para ter espaço para o barco. Vamos. e normalmente também, a gente segue as regras. Tipo, tem regrinha que não pode dirigir no lugar que não tem estrada. E a gente não dirigir lá, entendeu? Entendeu? É bem assim, bem legal, bem bacana. Porque se a gente não respeita, o lugar não funciona. Entendeu? É bem assim. E aí Obrigado.